Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o like E galera, tô aqui no Car4Sally Mobile, pra quem não sabe que jogo é esse, fez bastante sucesso a versão de PC A galera jogou muito e cara, saiu um, acho que é meio que uma cópia aqui pro celular, eu vou estar conferindo com vocês aqui Pra ver de qual é do jogo, se o jogo é legal, se vale a pena jogar ou não Beleza? Então, acompanha o vídeo aí, se você quiser baixar o jogo, eu tô deixando o link na descrição pra você E é isso mano, simbora aqui, já estamos aqui no game, cara, e deixa eu ver aqui, beleza, aqui tá ensinando algumas coisas E a gente pode ver aqui, que pra ali tem o CarMarket, tem serviços e aqui tem o nosso escritório, Car4Sally Vamos tentar entrar nele aqui, ó, quando a gente abre a porta, parece que já abre as vendas, né Mas a gente não tem nada pra vender por enquanto, né Então vamos aqui, ó, a gente pode ver CarList, não temos nada, né Upgrade, ó, a gente pode mexer em tudo, ó, legal, hein Aqui também podemos mexer aqui no pátio, né, estatísticas e beleza, a gente tá com 9 mil, mano E, cara, eu tô querendo abrir logo isso aqui, né Então eu acho que eu vou passar ali pra comprar um carro e ver, mano Como é que, se a gente vai valer a pena, se a gente vai ganhar uma grana boa, né Então, deixa eu ir aqui, ó, e vamos aqui, ó, no CarMarket É, a propagandazinha de leve, né Beleza Ó, chegamos aqui Ó, como dá pra ver, ó, a gente veio dali, né Então já estamos aqui com... pegamos o famoso... é... busão E, bom, estamos aqui no CarMarket, dá pra ver que tem já umas pessoas aqui, ó Tem o meu amigo aqui com o seu carro aí Uma maninha aqui com a doblô Beleza E tem esse daqui com, ó, uma BMzona, hein BMzinha, beleza Outra BM aqui Ô, tá cheio de BM, hein Vamos tá dando uma olhada nessa BM branca aqui, ó Que é esse mano Esse mano aqui, ó É... tá 53% 30% de combustível Beleza, vamos ver aqui Ano 93 146 mil quilômetros rodados Ele tá pedindo 9.567, tá caro, hein Não tô com esse... com esse gaste todo, né Então, deixa eu olhar esse cara aqui, ó Mano, tá pedindo 15 mil, né Na doblôzinha aqui E esse mano aqui Vamos olhar aqui devagarzinho, mano Ó, esse aqui já tá pedindo 8 mil, hein Dá, dá, dá negócio Dá negócio, beleza Vamos tá dando uma olhada nesses outros Manos aqui, ó 11 mil, né Ainda tá caro pra gente E por último Ó, 8 mil, hein Pô, a BMzinha Ô... Tô tentado, hein Ó, esse aqui é 5 mil, cara Porra 5 mil Esse daqui é quanto? 8 mil, 8 mil Cara, eu queria pegar a BM Mas a gente vai precisar de grana Pra poder reformar Pra poder vender, né Então, cara, eu acho melhor Eu acho melhor A gente pegar esse daqui Porque, mano Vai sobrar uma grana aí E, né A gente vai poder organizar Mexer no carro legal E deixar ele no jeito, né Então vamos comprar ele aqui, ó Mais uma propaganda de diabo E beleza O carro é nosso Deixa eu ver aqui Se dá pra entrar Dá pra guinchar ele, ó Será que a gente guincha ou entra? Ah, não dá pra entrar? Ó, alguém chamou eles, né Ué Ah, aí não, hein Aí não Eu queria entrar e dirigir o carro Mas beleza Vamos voltar lá pro escritório E ver se o carro já tá lá, né Beleza O carro tá bem aqui, ó É, vamos Será que não dá pra dirigir? Não acredito Ué Ficar o FPS pra zero agora Mano, não dá pra dirigir Deixa eu ver aqui Ué Não entendi Ou eu sou burro Pô, sério que não dá pra dirigir o carro, mano? Pô, aí não, hein Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no tablet aqui Ó Vamos ver aqui, ó Ó, ele tá aqui na nossa lista A gente pode aqui aumentar o preço dele Mas Eu queria, mano Levar ele pra fazer umas coisinhas Como é que faz? Será que eu tenho que ir lá? Deixa eu ir lá ver nesses serviços aqui, ó Deixa eu aqui pegar Deixa eu ir lá E ver De qual é, mano Porque eu não tô entendendo Legal, não, né Eu achava que era pra dirigir, mano O carro Mas não Ah Aqui também dá pra comprar Ah, entendi Cara, eu podia ter vindo aqui, né Beleza Ah, depois a gente dá um rolê aí E vê de qual é Deixa eu voltar Não dá pra ir mais pro lado, mano Eu queria ir lá no Nos serviços Não dá, né Beleza Bom, galera Eu queria colocar o carro aqui, mano Tipo, levar ele pro Pro coisa Mas não faço ideia de como Como levar ele ali pra ajustar eles Eu vou andando, cara Deixa eu ir andando Parece que você vem aqui do lado E a gente dá uma olhada nisso aí, cara Será que Sei lá Vim daqui Já faz o serviço Ou precisa trazer o carro Não sei Ó Aqui temos uns botões, né Ah Aqui é pra encher o Tank É Sei lá Ó Tem um mano aqui E aí, mano Vou falar com ele aqui Ah Entendi, rapaziada Essa parte Não tá Inclementada ainda no jogo Ah Entendi Pô, mano Achei que já estaria, né Então o jogo Tá muito inicial, né Achei que estaria mais Né Uma fase mais Maior, né Bom Fazer o que, né Então Vamos fazer o seguinte Vamos abrir Vamos abrir Vamos entrar aqui no tablet Vamos ver se a gente consegue Não Vender o carro Deixa eu ver Vou colocar aqui, mano 7 mil 7 mil Vamos ver se a gente consegue Vender ele Por esse preço aí Que eu acho difícil Vamos abrir aqui, ó E é isso Tá aberto Vamos dar uma esperada Vamos ver se vai aparecer Algum cliente Alguma coisa Eu acho difícil, né Deixa eu entrar aqui Dentro aqui Não tem mais nada, né Ah, dá pra dormir Também Dá pra entrar aqui Deixa eu ver aqui É, mano Dá pra mexer Cara, eles implementaram isso Eles implementaram pra mexer no jogo No carro, né Faz muito sentido Mas beleza Será que não vai colar ninguém aqui Pra olhar o carro Qual é, mano Um clientezinho É, mano Eu acho que não vai rolar não, hein Pô Então, enquanto não aparece ninguém Deixa eu dar um rolê aí No No vilarejo Quero ver Quais carros que tem lá, mãe Como é Estamos conhecendo o jogo mesmo Beleza Olha, dá pra ver que tem uma van aqui, hein Deixa eu ver o que esse maluco tá pedindo Ó, 11 mil Tá mais barato do que a gente viu lá no No leilão No leilão não, né Lá no na venda, né Bom, tem mais um aqui Ali na frente parece ser um Mustang Mas Tem certeza É Mustang Deixa eu interagir aqui Tá pedindo 54 Meu Deus do céu Aqui já não dá pra nós, né Bom, aqui Aqui acabou Vamos voltar pra cá Pro escritório Aqui não temos grana pra isso, não Beleza É, mano Aqui é mais pesado, né Vamos ver se Será que, mano Andou alguém lá Querendo comprar o carro Eu espero que sim Beleza Beleza, beleza Chegamos aqui É, cara Parece que não veio ninguém Não veio ninguém aqui, mano Bom, galera Eu vou Puts Finalizar por aqui O jogo ainda tá bem inicial, mano Então Tá faltando alguns Algumas funções Algumas coisas Algumas paradas, né Pra ele implementar aqui E Cara A gente Quem sabe Quando atualizar Eu não trago mais vídeo pra você Pra gente conferir Como é que ficou, né Porque o jogo é promissor, mano É Não dá pra ter uma ideia Agora, né Tá bem inicial Mas, cara Promissor Então é isso, mano Valeu Que todo mundo que assistiu até aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu Fui